Culinária divertida, esse é o nome da atividade realizada dentro do projeto Brincando nas Férias do Sesc. Na unidade de Montenegro, as crianças participam de uma série de atividades e nesta daqui, eles aprenderam a cozinhar. A gente fez hoje então um bolo de banana com maçã, um bolo integral, com ingredientes integrais, com açúcar mascavo, com banana, com maçã, justamente para estimular as crianças nessa prática da alimentação saudável, estimular também eles a cozinharem, eles mesmos fazerem o alimento que eles vão comer. Então isso é uma coisa que também a gente tenta incentivar. Sim, eu já fiz um bolo, só que não era desse tipo, era um bolo de chocolate, essas coisas assim. E esse é mais saudável, é de fruta, gostou também? Sim, é bem bom. A minha mãe faz um parecido, esse é de banana com maçã, minha mãe faz um de banana. Mas eu gostei mais desse. Nós fizemos esse bolo, nós separamos, a gente tem uma turma dos maiores, nós separamos essa turma em duas partes e cada uma fez um bolo. A nossa monitora que nos ajudou a fazer esse bolo falou que tem como fazer esse bolo em forminhas ou na forma grande e esse bolo tem vários ingredientes. E a mistura dos ingredientes resultou no bolo que eles degustaram no final da atividade. No forno está o que eles mesmos fizeram e vão poder levar para casa junto com a receita do bolo integral de banana e maçã. A criança sempre é muito participativa, né? Então eles sempre aceitam tudo que a gente propõe. Foi bem legal, eles estão descascando a maçã, descascando a banana, picando, sentindo o cheiro, sentindo a textura da fruta, né? Acho que isso é muito importante, né? Eles saberem também de onde vêm as coisas, né? Que não vêm tudo embalado, empacotado, né? Que as coisas vêm da natureza mesmo. Eu achei muito legal a atividade e eu achei muito bom esse bolo. Foi muito legal, foi uma experiência muito legal que eu já fiz várias vezes, porque eu já participei várias vezes do Sesc. E eu também gostei que esse bolo, ele é saudável. Eles com certeza vão multiplicar isso em casa e vão levar para os pais essa receita e vão querer fazer. Então eles também são multiplicadores dessa alimentação saudável que a gente está propondo aqui.